Olá, crianças, vamos para a revisão de ciências. Então, pegue aí a sua revisão, o seu material, para a gente poder responder, ok? Vamos lá, pequenininha revisão de ciências. Questão número 1. Escreva exemplos de alimentos naturais e industrializados. Aí é a resposta pessoal, tá bom? Coloquei alguns exemplos aqui. Então, de naturais, tomate, uva, alface, manga, então são verduras e vegetais e frutas. E industrializados são aqueles que compramos no nosso mercado. Então, iogurte, arroz, milho enlatado, margarina, queijo, esses são industrializados, não são aqueles totalmente naturais. Respondam aí. Questão número 2. Marque B para verdadeiro e F para falso. O computador tem ocupado cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas. E aí, isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, cada dia mais a gente está mais envolvida com a tecnologia e com os computadores. Principalmente esse ano, né? A gente mais usou essa tecnologia e usamos muito mais os computadores. As máquinas não trouxeram benefícios à sociedade. Aí já é falso. Porque as máquinas trouxeram, sim, benefício para todo mundo. Ajudando tanto na cidade como no campo. Por último, atualmente, usamos muitas máquinas no nosso dia a dia. E sim, usamos verdadeiro. Computador, celular, panela de pressão elétrica, panela de fazer arroz, aspirador de pó. Tudo isso são máquinas que usam tecnologia. Questão número 3. Ela é um pouquinho grandinha. Vou ficar mudando de lugar aqui. Complete as frases com as palavras abaixo. Relacionada ao som. Então, lá onde a gente escutou sobre o som. Então, nós temos aqui algumas palavras. Então, nós vamos completar a frase. Presta bastante atenção. O homem pode suportar ruídos altos entre 80 e 60 decibéis. Letra B. Ruídos acima de 120 decibéis podem causar danos permanentes à saúde. Quando o ruído for duradouro, não deve passar de 65 decibéis. Que é o nível do som. Letra D. Ruídos muito altos causam cansaço, nervosismos, irritabilidade. Aqui não tem o S, tá? Tira o S aqui. E perda de audição. Então, completa aí a frase. Questão número 4. Responda. Letra A. Como são chamados os materiais que permitem a passagem da luz? E letra B. O que são materiais opacos? Que foi o que a gente teve no nosso último conteúdo. Então, os materiais que permitem a passagem de luz são os transparentes. Então, são chamados de transparentes. E o que são materiais opacos? São os que não permitem a passagem da luz. Então, nós temos os materiais transparentes, que permitem a passagem da luz. E os materiais opacos, que não permitem. E a última questão, número 5. Escreva exemplos de luz natural e artificial. Vimos também que existe luz natural e existe luz artificial. Natural, nós temos as estrelas, né? Estrelas, sol. E artificial, coloquei aqui a lâmpada, lanterna, a luz do celular, que é como se fosse uma lanterna, né? Então, aí estão. Exempos de luz natural e artificial. E acabamos. É uma revisão pequenininha. Respondam tudo, tá bom? Não fiquem sem responder, porque isso vai ajudar você a responder sua atividade avaliativa. Até amanhã. Beijão. Tchau.